Paz e bem, irmãos e irmãs, o Evangelho que a liturgia nos propõe para este sábado é de Mateus capítulo 19, versículos do 13 ao 15. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de pôr as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Jesus, como nós ouvimos neste Evangelho, tem um enorme carinho pelas crianças. Os discípulos as repreendiam, mas Jesus disse, deixai vir às mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Temos outras passagens que Jesus disse que nós devemos nos tornar como crianças. Em que sentido? Buscarmos na nossa vida termos a inocência de uma criança, falando, proclamando, levando a verdade em nossas bocas. Não sendo pessoas falsas, não sendo pessoas hipócritas, pois uma criança, ela é inocente, mas tem a verdade no coração. Elas falam somente aquilo que vem. Não mentem, procuram realmente promover algo muito belo, que é a paz, através do sorriso e da sua fragilidade. Por isso é que Jesus disse que nós devemos nos tornar como crianças. Sermos pessoas realmente de coração puros, levando pelo caminho também o sorriso, a alegria e a paz no nosso dia a dia. Que Deus abençoe a todos. Legenda Adriana Zanotto